e fala aí seus mal acabado bom ó tá aqui na Royal Enfield Campinas e eu quero convidá-los a me visitar aqui estarei aqui até o dia 27 de setembro na Royal Enfield Campinas e olha só tá aqui o Fê e o Diego o Thor tá todo mundo aqui ó e aí Fê é o gerente da loja meu amigo meu irmão aqui todas as as motos tá tudo vendido aqui praticamente tudo vendido mas se você quiser moto tem moto para pronta entrega não tem show de bola show mostrar aqui uma uma raridade inumerar bem continente ao de edição de 120 anos de aniversário da Royal Enfield numerada número 52 de 60 essa tá disponível para venda você aí ó que quer uma moto rara tá aqui ó os meninos ali o Thor e o Diego tá aí ó então vem aqui me visitar se você quiser se você estiver aqui na região metropolitana de Campinas região de São Paulo estarei aqui no período da tarde tá bom